Música Hoje eu acudai, acudai, minha vida Vem que há tanto amor em mim, eu fui vencida Hoje eu acudai, acudai, meus amigos O que eu me escrevi aqui na dor, foram meus amigos Com amor de um pai e mãe, eu vivo ao meu final A minha grande paixão Teu final é minha glória e hoje eu acudai Tu e cristão, sempre no meu coração Obrigada, filha, por estas alegrias que me deste Para a minha família, tu soubeste Fulidas com carinho e com amor Obrigada, Senhor Por teres protegido com seu manto Segura, filha, por estas alegrias que me deixou Tchau, filha, por estas alegrias que me deixou Música Música Amém. 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 Obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. E agora vamos deixar com uma sugestão. O circuito pode fazer quando vieram estas terras para conhecer melhor esta velha região.